A Liga Milionária do Global Champions Tour esteve no Estoril. O CSI de 5 estrelas trouxe os melhores do mundo a este evento de luxo e glamour. Leopold Van Asten venceu o Grande Prémio e Luciana Diniz fez história ao colocar Portugal no terceiro lugar do pódio. Ouro, prata, bronze, tudo para Portugal. Foi assim no Campeonato da Europa de Equitação de Trabalho, em que Portugal revalidou o título por equipas e individualmente. Continua tudo em aberto no Campeonato Nacional Masters de Horseball. No final da primeira volta, o Horseball Clube Colégio Vasta Gama mantém liderança. É considerada a mais prestigiada prova hípica de saltos de obstáculos do mundo. O Global Champions Tour integra nove provas que se realizam em três continentes. A etapa do Estoril é apontada como a favorita por atletas e acompanhantes desta Liga Milionária. Os mais exímios cavaleiros da atualidade estiveram no hipódromo Manuel Possolo, sendo de destacar os 30 primeiros nomes do ranking mundial. Neste Grande Prémio de Portugal, disputado a duas mãos com barrage, esteve em jogo o maior prize money já mais atribuído na Europa, cerca de 400 mil euros. 45 conjuntos alinham na primeira mão, entre os quais seis cavaleiros portugueses. Luís Sabino, com o Mr. Deveaux, é o primeiro conjunto nacional a entrar em pista. Apesar da inexperiência da sua montada em provas de alto nível, Sabino termina com oito pontos de penalização. Francisco Rocha e Quique Van Bremersen têm conseguido boas classificações nos principais grandes prémios portugueses. Aqui no Estoril, o cavaleiro Algarvio não consegue evitar também dois toques e termina com oito pontos. Este é o mais jovem conjunto nacional aqui presente, mas surpreende com uma excelente prestação neste Grande Prémio. Francisco Moura e Andiamo, uma montada com apenas oito anos, surpreenderam ao realizar o percurso, cometendo apenas uma falta. Andiamo nunca tinha realizado uma prova deste nível, mas mesmo assim, Francisco Moura consegue aqui alcançar os mínimos para o Campeonato do Mundo. João Chuva, com o Pelucuté, é um dos conjuntos mais sólidos a nível nacional. No entanto, as duas faltas cometidas afastam também o conjunto da qualificação para a segunda mão. A cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz é a maior esperança portuguesa neste circuito milionário. Luciana ocupa o 55º lugar do ranking FEI, mas esteve parada cerca de três meses por causa de uma fratura no cóccix. Regressou à competição há um mês e com uma nova montada, a Staro. Luciana limpa o percurso e é a única cavaleira portuguesa entre os 23 conjuntos apurados para a segunda mão. Se o percurso montado por Frank Rottenberger parecia ser fácil na primeira mão, na segunda ronda o nível de dificuldade subiu consideravelmente e apenas quatro cavaleiros conseguiram o apuramento para a barrage. O primeiro cavaleiro a entrar para o desempate é uma cara conhecida dos portugueses. O jovem suíço Daniel Ether tem participado em muitos concursos portugueses e conseguiu chegar à barrage com dois percursos limpos. No entanto, Ether é infeliz na sua última prestação, com Admirable a hesitar no obstáculo Eurosport. A desorientação da montada acabaria por se refletir no restante percurso. Um total de 16 pontos no tempo de 45 segundos e 81 centésimos. O holandês Leopold van Hasten conta já com várias internacionalizações, mas só há seis meses começou a montar Santana. Com bons resultados nas etapas de Cannes e Monte Carlo, van Hasten chega a este desempate com percursos limpos nas duas mãos. Novamente sem cometer faltas, o cavaleiro holandês termina com o tempo de 44 segundos e 6 centésimos. Clarissa Crota é outra cavaleira suíça e outra cara familiar do público português. Sem faltas nas duas mãos, Clarissa é uma séria favorita à vitória, optando assim por jogar à defesa. Muito cautelosa, a cavaleira comete apenas uma falta e termina com um espetacular tempo de 40 segundos e 95 centésimos. Finalmente, Luciana Diniz é a última cavaleira em prova, o que lhe permite gerir a sua prestação de acordo com os resultados dos adversários. Luciana traz dois percursos limpos, mas ao contrário dos restantes cavaleiros, opta por jogar ao ataque, imprimindo velocidade a Astaru. A expectativa é enorme nas bancadas, mas com dois toques, a cavaleira portuguesa penaliza oito pontos, com o tempo de 44 segundos e 97 centésimos. Desta forma, o holandês Leopold van Hasten sagra-se vencedor do Grande Prémio de Portugal, levando para casa o generoso prize money no valor de 136 mil euros. O segundo lugar é ocupado por Clarissa Crota e, na terceira posição, a surpreendente Luciana Diniz. Pela primeira vez, Portugal sobe ao pódio deste prestigiado concurso de saltos internacional de cinco estrelas. No final deste mês, o Global Champions Tour segue para o Rio de Janeiro e, em agosto, realiza-se a etapa da Holanda. Em novembro, terá lugar no Qatar, a finalíssima, na qual apenas poderão participar os 25 cavaleiros melhor classificados no ranking do Tour após as oito etapas.